Música Pode ficar com água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O risco, água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, joga o clima lá no palco Alta cima, alta cima, alta cima, alta cima Em cima, em cima, em cima Alta cima, alta cima, alta cima Alta cima, alta cima, alta cima Em cima, em cima, em cima De brincadeira eu meto tudo Eu pego fita valer Chinchinho de maldade Eu quero ouvir você gêner Eu te ligo e chega a noite Vou com tudo e vai, vai Tem sabor de chocolate O sexo que a gente faz Porque te trouxe um barco Vem de lá e vem da mer Só o cheiro, só o toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Só de calma Água de fogo Tá me dando mais Eu gosto quando fica a boca E cada vez eu quero mais 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 Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo grima lá no carro Alta cima, alta cima Alta cima, alta cima Em cima, alta cima Em cima, alta cima Alta cima, alta cima Alta cima, alta cima Alta cima, alta cima Alta cima, alta cima Eu não tô de brincadeira É medo Tudo eu pego fita valer Chinchinho de maldade Eu quero ouvir você gêner Eu te ligo e chega a noite Vou com tudo e vai, vai No sabor de chocolate O sexo que a gente faz O quente e acostumado Vem ver lá e vem lamar Só cheiro, só um toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo grima lá no carro O calor E se movimenta O movimento Mó O, movimenta Ap señal Se movimenta Olha O, 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 Gra, gra, gra O, 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 Trenou É diferente, vem com a gente, quero ver gerar pirar Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parar E joguem seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing tá batido com o outro muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver gerar pirar Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parar E joguem seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing tá batido com o outro muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver gerar pirar Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parar E joguem seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing tá batido com o outro muito louco Ah, tem velas estão descontrolada Ah, tem velas estão descontroladas Elas tão velas e que ela dá uma rodada Elas tão descontrolada Não para, não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para, não para Até o chão, vai, vai Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Vai, vai Elas estão descontroladas Vai, vai Elas estão descontroladas Ah, quem? Elas estão descontroladas E pelas estão descontroladas Elas estão descontroladas Elas estão descontroladas Não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para Até o chão, vai, vai Aparecia, parecia, parecia Aparecia, parecia, parecia Aparecia, parecia, parecia Esse é o Malha Punk Esse é o Malha Punk Os moleques são de angosto Vem pra cá, chuchuca linda Os moleques são de angosto Vou virar de ladinho, levanta a perninha Desce, subindo Vem perdendo o aninho Vou virar de ladinho, levanta a perninha Desce, subindo Esse é o Malha Punk Os moleques são de angosto Vem pra cá, chuchuca linda Os moleques são de angosto Vou virar de ladinho, levanta a perninha Desce, subindo Vem perdendo o aninho Vou virar de ladinho, levanta a perninha Desce, subindo Pico terado, quando eu vejo o rebolado Pensa nilha, eu me acabo Vem ver no corposão Pertinho na boca, gostaria de safada Pensa nilha, é assanhada e tá me deixando doidão Ah, 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 ah